O Clessinho, eu tosso por você, mas é pedreira, viu? Vamos ver aí, Clessinho e Tatier, vamos ver o que vai dar agora de jogo. Vocês que acham que não tem mulher no jogo, vamos ver como é que o Clessinho se sai contra a filha do mineirinho, viu? Calma aí que eu já arrumo, rapaziada. Vamos aqui filmar esse rachinho da Tatier com o Clessinho aqui. Vamos ver se ela mata as bolas mesmo, se ela puxou ao pai. O pai dela mata as bolas, a tia mata as bolas, ela estava jogando ali. E aqui vamos ver quem vai ganhar. Ninho Saz, Alisson de Itapuranga, Santa Catarina, curtindo o jogo aí. Transmissão, valeu, rapaziada. Chitãozinho é xarope? Não. Chitãozinho não, Sara tosse, tá bom, gente? Então ele não é xarope. Aqui lembrando que o torneio é na melhor de cinco, então o cara tem que bater três mãos para estar passando, tá bom? Coelhinho de Ubar, salve, meu bem. Como é que você tá? Não sei se você tá ranalável, viu, Coelhinho? O Pernambuquinho falou que tá indo aí pra Sorocaba e quer jogo com você e brinco, viu? O Pernambuquinho que tá indo pra aí. Como é? Xiaomi Lima? Boa noite, Clássinho. Que beleza. Essas bolinhas pequenininhas aqui não é moleza do cara matar, viu? Vê se a Tatier mata a primeira aqui. Agora ela adotou o nome do pai, né? Agora ela chama Mineirinha, mas o nome dela é Tatier. Já filmei um jogo dela lá no Bola 8 uma vez que o pai dela foi lá num super torneio onde o Maicon tava presente. E aqui dando trabalho pro Kessin, matou a primeira. Vamos ver se ela consegue executar aqui. Olha o que a pessoa será ganhado do Kessin. Vai ficar... Vai ficar da hora. Salve, meu amigo. Canal Jogos Rasgado do interior. Salve, Mazatec. Tamo junto. Coelhinho de Ubar na live com a gente, viu, gente? Coelhinho de Ubar na live? Hã? Coelhinho tá aqui. Olha aí, o Kessin mandou um abraço pra você, viu, Coelhinho? Kessin que tá aqui desde quinta-feira rasgando jogos. Não para, viu? Olha, que isso. Kessin mata colada direto de São Paulo pra... Mandou outro pra você, viu, meu querido? Olha a defesa da Tati R. Que espetáculo, hein? Essas bolinhas aqui, bem levinhas, gente. Que a gente que veio de São Paulo, que fez aquela bola maior. Apesar que Barretes é São Paulo, mas é interior. Pra você que tá em outro local aí, não tá... Não tá sabendo do que se trata. A gente tá em Barretes, que dá mais ou menos uns 500km da capital, né? Pra vir aqui. O... A bola que a gente joga é a maior, né? A bola 54. Essa aqui, bola 52, bem pequenininha. E 1x0, Tati R. Força, Kessin! O Kessin levou a primeira aqui, viu? Fala, meu amigo Perim. Aquele abraço aí. Wilson Godinho. Jogo de homem tá difícil. Imagina de mulher. Não tem nada por aí. Tem sim. O Brinquedo tá ali jogando com a rapaziada, dando pra matar duas. Vamos lá filmar ele daqui a pouquinho. Mas esse jogo aqui da Tati R é legal. E o Kessin também é bem conhecido, beleza? Sinuquinha Carioca. Aquele abraço aí, meu querido. Minha querida também, né? O canal sempre tem dois narradores lá. Aquele abraço pra vocês aí do RJ. Daniel Sanches. Coelhinho é outro nível. Coelhinho rasgou os jogos com o Brinco esses dias aí. Lá no Bar do Alain e Itu. Foi um jogão espetacular. A audiência também lá no canal do nosso amigo Alain. Parabéns pra toda a equipe envolvida lá. Mas tá aqui. Joga com mulher. O psicológico pesa. Se perder os amigos, tira muito sarro. Pô, você imagina se o Eduardo lá de Adema que tá sempre junto com o Kessin souber que ele levou uma pisa da Tati R aqui. Ele tá lascado. Wilson de corrente. E aí? E esse jogo do Mike Teixeira de feitas tá aí? Não, a gente tá em Barretos, rapaziada. É o torneio de Barretos aqui. O Maico não tá presente. O Maico, se não me engano, vai tá em Anápolis, Goiás agora. Eu acho que é isso. E a Tati R vai matando as bolas. Tentando dar um susto no Kessin aqui, viu? Beleza? Daqui a pouco eu vou ali filmar o brinquinho. Deve ter algum jogo dele com o Pernambuquinho. Deve ter algum jogo dele com o Baileirinho de Barreto. Então, rapaziada. Se sim, a Mô também tá por aqui. Vavá de Rondônia. Algum joguinho. O Pará de Italambi também tá presente. Algum joguinho vai sair pra rapaziada assistir hoje. Hoje nós só termina quando acabar. Ui! Quase descansou e mais uma o Kessin nessa daqui. Mas tá aqui. Perdi meu antigo... Antigo Floresta Negra. Edson. É só mudar o nome, meu querido. Muda o nome de novo. Coloca Floresta Negra aí. Wagner Francisco. Na quinta-feira, Coelho perdeu pro Kula na regra limpa. Mas vocês tão achando que o Kula é... É café com leite. Kula joga demais, rapaziada. Só não tem fama, viu? Mas todo mundo que joga com ele leva um suadorzinho lá pra passar pelo Kula. Meu amigo Nilson de Campinas lá. Mata as bolas mesmo. O cara é espetacular. Grande Kula de Campinas. Diz pra o Kessin que o Moreno e a Neuza de Brasília estamos assistindo, ok? Kessin, a Neuza e o Moreno estão te assistindo aqui. Neuza e o Moreno? É. E o Coelhinho também. Manda um abraço pra todo mundo aí. Vou atrapalhar você. Salve, galera. Tamo junto. Tô aqui jogando com essa menina aqui que joga muito aqui, viu? E a mentirou do torneio, viu? É três? É três? É. Falta mais um. Rapaz, dois a zero pra Tati R aqui. Que sufoco levando o Kessin aqui, viu? Femaria. Aliás, ela tá usando o nome de Mineirinha. Acho que vai puxar o pai, né? Tá passando mal aí, Kessin? Dois a zero. E agora tem chance de trancar a parada aqui, viu? Ela joga bem, rapaziada. Eu tenho um vídeo dela no Bola 8 jogando com... Eu não lembro com o que que foi. Tem uns dois anos mais ou menos lá. Jogou bem pra caramba também. Olha lá, rapaz. A chance agora do Kessin voltar pro salão. Três a zero. Depois eu vou cortar e colocar lá a surra que ele levou. Ei, Kessin. O que que é isso? Tati R perigosíssimo aqui. Sentou o sarrafo no Kessin. Não deu, Kessin? A menina joga muito. Tomei uma pizza da menina, viu, galera? Tamo junto e misturado. Tô indo embora pra São Paulo agora, viu? Um abraço pra com todos. Tô indo embora, vou embora. Vou embora. Tô aqui desde quinta-feira. Show. Vai falar, Tati R? Deixa eu começar. Deixa eu começar. Tô. Tô.